Fala galera, beleza? Mgame aqui, começando mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos aqui no DayZ e eu vim mostrar pra vocês a localização dessa casa aí onde tem o porão subterrâneo, né? Depois dessa nova atualização, eles acrescentaram essa casa com esse bunker, porão subterrâneo, que a galera gosta de chamar. E hoje eu vim mostrar pra vocês onde que vocês vão encontrar essa casa aí, né? Porque tem muita gente com problemas. Eu também tive muitos problemas em encontrar. Eu vim mostrar pra vocês hoje a localização exata dela aí pra vocês. Tranquilo? Então antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito. Também não esquece de ativar o sininho das notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo que a gente vai estar postando aqui no canal. Tranquilo? Bom galera, estamos aqui na porta do Airfield de Viber, pra quem conhece, né? Esse jato também foi acrescentado nessa nova atualização. E a gente tá aqui na entrada principal, né? Viber tem várias entradas, como muita gente conhece. E a gente tá aqui na entrada principal de quem vem da cidade de Viber pra entrar aqui no Airfield. Tranquilo? Então eu vou fazer uma rota. Pode ser que eu acelere o vídeo durante a rota. Mas é só vocês seguirem aí como eu vou fazer que vai dar tudo certo. Tranquilo? Eu peço perdão por alguma interferência que esteja dando aí na gravação. A minha placa de captura não tá muito boa, então vai ficar dando algumas interferências. Mas nada que atrapalhe. Tranquilo? Bom, vamos seguir nossa viagem. Vamos ligar aqui nosso Gunter. Vamos seguir. É só você fazer o mesmo caminho que eu vou fazer aqui, que não tem erro. Tranquilo? Faz o mesmo caminho aí, que não vai ter erro. Pode ser que eu acelere o vídeo, pro vídeo não ficar tão longo aí. Mas você fazendo esse caminho aqui não vai ter erro. É bem fácil e simples de você chegar lá. Beleza? É bem fácil. Bom, galera. Estamos chegando aqui na área de onde fica o local. Tem uma acelerada no vídeo aí, mas nada que vocês não consigam ver, né? Não consiga decorar o caminho, seguindo passo a passo. Qualquer coisa vocês colocam o vídeo na velocidade mais lenta aí do YouTube, né? Então a gente tá chegando aqui na área onde fica a casa com esse bunker, esse porão aí. Não sei como que vocês querem chamar. Tá? Então vamos terminar de chegar. Vamos subir aqui um pouco. E aqui você já chega na casa, tá? A casa é essa casa aqui. Tranquilo? Já vamos entrar na casa que eu vou mostrar pra vocês onde que é o porão. Beleza? Deixa eu matar esse zumbi com o carro, porque se eu atirar, como eu tô sem silenciador, vai chamar muita atenção do zumbi aqui. Tranquilo? Deixa eu passar por cima deles aqui. Fazer a limpa aqui no local. Bom, galera, o zumbi já fiz a limpa em todos aqui, né? Então a casa é essa, como eu mostrei na imagem do vídeo, né? No início do vídeo, como eu mostrei na imagem, a casa é essa aqui, tá? E fica nesse local aqui, como eu tô mostrando pra vocês, tá? A casa é essa. Então muita gente tava em dúvida, porque lá dentro de Viable tem várias outras casas nesse modelo. E muita gente tava achando que era lá, mas não é. É aqui, nessa área, onde eu tô deixando aí tudo certinho pra vocês, tá? Eu vou tá deixando na numeração também, de onde que fica. Então se você quiser copiar lá no Insurvive, essa numeração aí vai dar exatamente nesse local aqui, tá? Mas e mais uma vez, é só você seguir o tutorial aí, seguir por onde eu andei, por onde eu vim, que você vai chegar aqui. Tem vários locais que você consegue chegar aqui, não é só lá por onde eu vim, tá? Mas você faz a rota que você achar melhor. Tranquilo? Então, bora entrar aqui na casa, né? Aqui não tem zumbi aqui dentro. Deixa eu fechar essa porta. Para a minha segurança. Então você vem aqui e aqui embaixo dessa primeira escada, você já vai ver a outra escada que vai levar você direto pro abrigo, né? Pro lugar subterrâneo, tá? É só você descer as escadas aqui e aqui você já vai encontrar o local, tá? Tem loot, né? Dependendo do servidor tem loot aqui. Eu acho que todos os servidores tem loot. São os loot que eles acrescentaram aí, né? Se a gente quiser alterar também, a gente como ADM quiser alterar e colocar mais loot aqui, a gente pode colocar. Então já vem loot padrão aí do jogo. Aqui já vem 10 pau de loot padrão, né? Tem essas coisas aí em cima aí. Tem essas fotos na parede. Tranquilo? E é isso aí, mano. Esse aí é o bunker. E esse aqui foi o tutorial, né? Porque muita gente estava em dúvidas. Eu mesmo estava em dúvidas. Procurei vários tutoriais no YouTube e não encontrei nada. Só encontrei tutoriais antigos de como que ia vir, de como que ia ser esse abrigo subterrâneo, né? Então resolvi trazer um vídeo aí pra ajudar mais a galera. Tranquilo? Convido vocês pra jogar no meu servidor, FuriaZ. Servidor 100% PVE. Servidor ativo aí, com ADMs ativos. Conta com loja no Discord, tá? Tem loja no Discord lá pelo bot. A gente tem VIP também. E tem várias coisas pelo mapa aí. Como loja de carro, mercado negro, caçador. Várias coisas que tornam o servidor interessante, tá? Tem uma ilha lá. Tem vários desafios. Que eu não posso falar o nome. Que pode ser que o YouTube não permita, tá? E vários outros objetivos aí. Desafios que vai ter pelo mapa, tá bom? Então o servidor é PVE. Não pode raid, não pode PVP. É um servidor apenas focado na sobrevivência. E aí voltado para eventos e desafios. Tranquilo? Vamos ter um desafio, um evento agora aqui em Vibor. É sábado. Que é a corrida de carros, tá? Aqui na pista de Vibor. Então quem quiser participar do servidor. Eu vou estar deixando o link aí no primeiro comentário fixado. Pra você entrar em contato comigo e participar aí do servidor. Tranquilo? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se puderem deixar aquele like e compartilhar, eu agradeço. E eu peço também que vocês sigam a gente aí no nosso canal de live lá na roxinha. Eu vou estar deixando o link aí também pra vocês na descrição do vídeo. Tranquilo? Eu falo, AmyGames. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí